Hoje eu vou transformar itens em qualquer coisa que o Google Tradutor quiser. E é literalmente qualquer coisa. Eu já tava dando uma olhada aqui no modo criativo pra ver quais itens a gente consegue tá encontrando no Minecraft. E eu lembrei aqui de um item muito simples que é a barra de ferro. Então o que eu faço? Eu escrevo aqui barra de ferro, a gente seleciona isso e vamos aqui em complementos. Tradutor ruim e a gente vai distorcer isso 100 vezes. Bora ver o que vai sair de barra de ferro. Atire a flecha? É sério que saiu isso? Meu Deus, como que eu vou criar alguma coisa com isso? Bom, beleza. Então aqui a gente já tem a nossa flecha que vai virar uma barra de ferro. Bom, barra de ferro basicamente é tudo cinza, né? Não tem muita coisa pra eu ficar fazendo com isso daqui não, então é tudo cinza mesmo. A única coisa que a gente pode mudar é tipo, colocar alguns cantos mais escuros, né? Pra diferenciar que realmente isso daqui é uma flecha de ferro. Bom, se eu abrir o inventário vai estar aqui, ó, flecha de ferro. Aí você deve estar se perguntando, tá, beleza, é só uma flecha de ferro, né, Hurtick? É o que você fez. Além de ter essa imagem muito, muito bonita, né, que o Hurtick fez, a gente vai precisar fazer algo a mais. Então aqui na Scrafting Table colocamos essa flecha aqui no meio, junto com esses blocos de ferro. E temos nada mais, nada menos, super flecha de barra de ferro. É, não tinha nome melhor pra eu estar colocando, não. Bom, basicamente, se eu atirar com essa flecha, olha o que vai estar acontecendo. Exatamente, mano, brota aqui um arongole. E tipo, é um arongole que ele me ajuda mesmo. Bom, eu não sei se eu bater nele, será que ele vai ficar bravo? Bom, aparentemente não, até porque eu que invoquei ele, né? Mas enfim, o negócio é infinito, velho. Então basicamente, enquanto eu tiver esse negócio, vai ter arongoles que vão estar me ajudando. É, tô falando, esse negócio aqui é muito, muito bom. E eu já tô curioso pra saber o próximo. O primeiro já foi muito legal, mas eu tô querendo mais. Eu tô pensando numa palavra que é cenoura. Sim, aquela cenoura é dentro do Minecraft e a gente vai traduzir ela e bora ver o que aparece por aqui. Meu Deus, velho, vamos traduzir, mano. Sim, é exatamente isso que você tá vendo. Número 1. Tá, isso daqui não faz sentido nenhum, velho, mas a gente vai fazer. Tá, transformar a cenoura em um número 1 é meio complicado. Eu vou botar a dúplica nessa camada, galera, pra isso eu quero estar usando ela. Bom, aí a gente pega a borracha e simplesmente apaga tudo. Eu meio que vou ter que fazer o número 1 e eu não sei se esse daqui vai ficar bom. Ah, não, velho, vai ficar bom, vai ficar bom, gente, se liga só. Fiz aqui a base do nosso número 1 e agora nesse número 1 a gente vai colocar o carabinho que é parecido com a cenoura, né? Tá, até que tá ficando bom. Bom, se eu vir aqui na parte de alimentos, meu amigo, já até vi. Temos aqui nada mais, nada menos do que uma cenoura que é o número 1. Esse daqui, mano, é a coisa mais, eu não sei, ficou bonito. Ao mesmo tempo que ficou bonito, galera, não tem nada de diferente, porque, tipo, é só uma cenoura. Tipo assim, a cenoura que é o número 1 e ela tem até o número 1. É, é simplesmente isso. Tá, será que se eu plantar ela vai ter alguma coisa de diferente? Nossa, simplesmente peguei a melhor inchada possível. Tá, se eu colocar aqui, colocar ela... Ahn, tá, aparentemente tá normal. Se eu colocar a farinha aqui pra tá crescendo e... Tá, ela é um pouquinho, mas um pouquinho diferente. É porque ela é meio igual, né? Mas aí depois, é, vocês já viram, né? Tá, beleza, se eu chegar aqui e escrever água e colocar no tradutor, o que que será que vai sair, hein? Tá, eu já vi que é uma palavra nada a ver. Derrubar. Bom, se a gente faz isso com a água, obviamente vamos fazer com a lava também. É isso que você ouviu. Bluetooth e derrubar. Duas palavras que não tem nada a ver. Tá, eu fui dar uma pesquisada no termo derrubar e... É, eu não achei muita coisa interessante, não. A não ser essa imagem que faz total sentido. E, bom, a lava a gente viu que era um Bluetooth. E, basicamente, Bluetooth é esse símbolo aqui. Eu não sei se muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo sabem o que que é Bluetooth, mas... Eu creio que sim. O importante é que o negócio vai dar certo. Bom, e já a água tá com aquela coisa de derrubar, né? Então, vou escrever aqui um D de derrubar. De todas as ideias, essa daqui tá sendo a mais maluca. Até porque a gente tá fazendo dois em um. Temos aqui o derrubar não, que é, basicamente, água. Eu acho que é água, não lembro. E temos aqui o balde de Bluetooth. Tipo, os dois tá parecendo que são... Mano, o que que é aquilo lá no fundo, velho? Meu amigo, olha isso daqui! Velho, eu não lembro de ter colocado isso. Gente do céu, velho. Isso daqui dá uma dor de cabeça ficar olhando. Imagina só jogar o Minecraft desse jeito. Tá, aqui embaixo tem alguma coisa? Bom, ainda bem que aqui embaixo fica normal, né? Mas aí você olha pra cima, tem esses negócios brilhando. Eu não sei se dá pra perceber, mas tem umas letras passando. E essas letras significam derrubar. Então, calma aí, velho. É esse daqui que a gente tá falando, dá água? Bom, se eu colocar ela aqui... Meu Deus, meu Deus do céu! Mano, que bizarro! Caraca, velho. Eita, começou a desmoronar tudo ali. Nossa, velho, isso daqui tá terrível. Bom, mas tá na hora da gente ver como que é o Bluetooth. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e Bluetooth. O Bluetooth tá indo, velho. Ele tá indo com toda a nerdeza do mundo, mas ele tá indo. Caraca, velho. Enfim, é Bluetooth, né? Eu acho que eu sei o lugarzinho onde a gente pode tá vendo melhor. Ah, não. Ah, não. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo esses negócios azuis saindo do céu, velho. Não! É o quê? Ai, não, não, não. Não vou nem ficar olhando pra isso. Gente do céu, esse negócio tá parecendo uma balada, mano. O negócio tá brilhando muito ali. Tá, acho que já deu pra entender como que é o Bluetooth aqui no Nether, né? Tá, dessa vez eu tô pensando numa coisa muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, picareta de diamante. Sim, picareta de diamante. E bora ver o que que vai sair disso. Tá, alguém me responde como que eu vou transformar a picareta em chinelo. Caraca, velho, como assim? O Google Tradutor não gosta de mim. Essa daqui é a picareta de diamante. E esse daqui é o chinelo feito de diamante. Picareta de diamante chinelo. Bom, eu não sei. Só sei que tá muito bom, velho. Inclusive, isso daqui demorou demais pra tá sendo desenhado. Isso daqui só tá melhorando de passo em passo. Realmente, esse Google Tradutor, ele tá dando ideias malucas. Principalmente se a gente vir aqui nessa parte de ferramentas e a gente encontrar um chinelo. Que é basicamente um chinelo de diamante. E sabe o que que dá pra fazer com ele? Exatamente, mano. Dá pra você fazer isso aqui, ó. Dá pra você pegar pedra. Mano, o mais bizarro de tudo é porque você tá pegando literalmente pedra com chinelo. Mas também serve pra minério. Você pode pegar minério aí à vontade. Pega aí uma esmeralda, também pega um ferrinho, pega um carvão. Só que agora eu decidi fazer uma coisa diferente. Então, basicamente, se eu colocar aqui na minha outra mão esse chinelo de diamante. Olha só o que acontece, mano. Se liga só. Tudo que eu olho vai tá se transformando em diamante. E, tipo assim, é só a gente ficar com ele aqui na mão. Tudo que eu olho. É, literalmente tudo que eu olho. Então, eu tô olhando a montanha e transformando tudo, mas tudo mesmo em diamante. Dá pra fazer a mesma coisa com a ovelha? Ah, tá, aparentemente não. Isso aqui por si só é uma loucura e é uma coisa que eu queria ter dentro do Minecraft, hein. Bora lá então que eu quero mais coisas. Primeiramente, eu já escolhi o que eu quero e vai ser bola de neve. É, eu tô jogando palavra aleatória aqui pra cima pra eu ver se aparecem coisas diferentes também. Vamos minerar? É o quê? É sério isso? Não é possível que saiu isso. Tá, tá, beleza. Então tá bom. Bom, a bolinha de neve é aquela coisa, né. Ela vai se transformar basicamente em uma picareta. Só que, obviamente, numa picareta diferente. Então, fazemos as partes aqui da picareta, beleza. Já começa a subir desse jeito. E bem aqui vai ser a parte dessa picareta maluca, velho. Se liga só, a gente vai fazer isso daqui, ó. E, obviamente, com as cores aqui da bolinha de neve. Inclusive, será que eu consigo tá diminuindo ela? Será que eu consigo colocar um floquinho só aqui no meio, velho? Calma aí que eu tô espremendo ele. Acho que vai. Bom, eu acho que foi. Deixa eu tá pegando aqui uma pá. E agora, se eu pegar essa bolinha de neve... Ah, é, é, é. Vai tá saindo isso. Mano, literalmente eu transformei a bolinha de neve em uma picareta de bolinha de neve. Creio que seja isso. Mas o mais bizarro... Ah, mano, olha isso. Ah, não é possível, velho. Olha que da hora. Tá, tirando esse efeito muito louco que tem aqui embaixo, a gente consegue tá jogando, tipo, uma picareta. É, ela funciona como uma bolinha de neve normal. Só que, obviamente, eu não poderia tá deixando isso, então eu adicionei mais coisas. E, bom, se eu pegar aqui uma crafting table, colocar essa bolinha de neve picareta muito louca e colocar uma picareta de pedra, vamos ter algo diferente. E, bom, essa bolinha de neve serve pra uma coisa. A gente vai jogar ela, mas quando a gente jogar, olha só o que acontece. Caraca, mano, a gente consegue literalmente tá minerando e isso aqui é muito louco. Porque olha a quantidade de coisas. Tipo assim, vou jogar aqui, galera, e ele vai, e ele vai indo, e ele vai indo. Até a gente reparar que o negócio aqui é muito, muito bom. E eu posso jogar infinitas vezes e, tipo, cavar um buraco. De verdade mesmo, daqui é a coisa mais louca que eu já criei. Não, não, de verdade. É, tirando essa lava muito louca de bluetooth. Isso daqui sim que eu chamo de textura maluca. E isso daqui é muito louca.